Muitas são as lutas que me cercam Dores, tormentas e provações Suportarei tudo nessa vida Pra não perder minha salvação Fica, meu Jesus, aqui comigo Fica, meu Senhor, pra me ajudar Não posso viver sem Sua presença Ó meu Senhor, venha depressa me amparar Ó Jesus, eu não peço riquezas Para poder gozar das coisas daqui Só quero que a Sua graça me sustente E que eu seja fiel até o fim Fica, meu Jesus, aqui comigo Fica, meu Senhor, pra me ajudar Não posso viver sem Sua presença Ó meu Senhor, venha depressa me amparar Como o Senhor falou nos tempos antigos Para os patriarcas e anciões Venha e faça presente em minha vida Fica, meu Senhor, venha depressa me amparar Fica, meu Jesus, aqui comigo Fica, meu Senhor, pra me ajudar Não posso viver sem Sua presença Ó meu Senhor, venha depressa me amparar Amém